Mostrar as diferentes possibilidades de atuação no mercado de trabalho dos profissionais de administração e informática. Esse é o objetivo da série Profissões que se inicia hoje. A série é constituída por cinco programas. Quatro deles foram gravados na empresa Uzi Partes de Pouso Alegre, onde atuam alunos e ex-alunos da FAE. A Uzi Partes é uma empresa integrante do sistema Uzi Minas, fabricante de peças e carrocerias de veículos para o mercado automobilístico nacional e internacional. No programa de hoje, vamos mostrar a atuação de um profissional de administração na área financeira de uma indústria. A área financeira é uma das áreas mais importantes que o administrador pode atuar. Nós vamos conhecer o que o profissional de administração faz aqui na Uzi Partes, na gerência financeira, que é dividida em quatro áreas. Área de custos, contabilidade, fiscal e tesouraria. Vamos conversar com alguns ex-alunos e alunos da FAE que atuam aqui hoje. A Juscelene é uma ex-aluna da FAE, formada já há alguns anos e que atua também na área financeira da Uzi Partes. Juscelene, explica para o nosso público qual é a sua atividade aqui na área financeira, por favor. Aqui na área financeira, eu trabalho na área de tributação de impostos. Eu faço todos os lançamentos das notas e no certo período eu faço a apuração do IPI, do ICM, do PIS, da COFINS. E isso é importante para uma empresa, com certeza? Isso, porque tudo isso aí é custeado no preço do produto final. Então tem que ser muito bem analisado e para que tudo dê certo. Ou seja, gerenciar os recursos financeiros é fundamental para que a empresa possa ter o seu sucesso no mercado. Exatamente, para ter todo um bom resultado. Cláudia, você que já se formou há menos tempo do que a sua colega de trabalho, mas que também atua na área fiscal, o que você enxerga do aprendizado que você obteve na FAE durante sua graduação em administração na prática profissional que você tem aqui na Uzi Partes? É essencial todo o aprendizado que eu tive na FAE no meu trabalho hoje, no que eu faço hoje. E você gosta da área financeira e pretende realmente seguir carreira aqui? A área financeira é o alicerce de qualquer empresa hoje, né? E eu pretendo sim seguir carreira nessa área. Você também atua na área fiscal? Também na área fiscal, só no segmento diferente. Qual segmento? Você pode explicar para a gente? Eu trabalho controlando todo o material da Uzi Partes que existe em terceiros. Ah, ok. É toda a parte que é tributada daquilo que está em outras empresas e não aqui. Isso, exatamente. Ok. Mas é a parte fiscal que está dentro da gestão dos recursos financeiros de uma organização, que é fundamental. Carlos, você que também saiu da FAE há pouco tempo, há três anos, em 2003, e atua na área financeira também da Uzi Partes, mas a gente já falou da área financeira, já apresentamos um pouco aqui pelos seus colegas da área fiscal, eu gostaria que você nos contasse uma outra atuação que você tem aqui na Uzi Partes, que é no projeto onde você tem aquele nome bonito que eu ouvi falar aqui, que é Green Belt, cinturão verde, cinto verde. O que é isso, Carlos? Bom, o Green Belt é... Eu faço parte de um projeto, que é o projeto Seis Sigmas, aqui dentro da fábrica, que a gente está implantando. Hoje eu estou participando de um projeto aqui do Seis Sigmas, do piloto aqui na fábrica, de problemas que a gente tem, e mais um projeto aqui no financeiro, onde a gente levantou todos os problemas que o financeiro está tendo e a gente levantou os problemas, as ações, e hoje eu estou coordenando uma das ações a ser tomada, e com todos os conhecimentos que a gente recebeu desse curso do Seis Sigmas. Nosso papo agora é com a Geni, que também é formada em administração pela FAE, ela se formou no final de 2005, não é isso, Geni? E que atua também na área financeira da Uzi Partes, só que em outro setor. Vamos explicar o seu setor e o que você faz aqui, Geni, por favor? Sim. Bom, eu estou trabalhando no Contas a Receber, no Departamento de Tesouraria, que é o responsável para garantir a liquidez, ou vamos dizer assim, ter o retorno da receita, a venda que a gente tem aqui na empresa. Eu atuo diretamente com Contas a Receber para garantir essa receita. Bom, eu estou recentemente aqui, então ainda eu estou trabalhando mais diretamente com o Contas a Receber. Minhas colegas da FAE também, que atuam no Contas a Pagar e Tesouraria. E tem algumas colegas dela, que quando souberam que nós iríamos fazer uma entrevista aqui, elas se esconderam, e não quiseram participar do nosso programa de hoje. Então, a Geni vai ter que representar todo o grupo de ex-alunos da FAE. As mesas estão vazias, como vocês podem perceber, porque foram se esconder para não aparecer na gravação. Mas nós vamos dedurar aqui para elas saberem que nós contamos que elas estão escondidas, tá bom, Geni? Fala o nome das ex-alunas FAE que trabalham aqui com você. Nossa! Bom, a gente tem conosco aqui a Cristina, que trabalha no Contas a Pagar. A Cidinha, né? Tesouraria. Mas pagadoria, né? A Cláudia, que é coordenadora nossa, tesouraria, também está aqui ao lado. Esse é o grupo da tesouraria. Tá, mas nesse grupo da tesouraria nem todos fizeram administração na FAE, né? É, somente a Cristina e a Cidinha. A Cláudia não fez FAE. Vamos conversar com o gerente financeiro da Usipartes, o Joélio, que vai falar sobre a importância de uma boa formação para ser um bom profissional em qualquer empresa, em qualquer lugar. Não é isso, Joélio? Tudo bem? Tudo bem. Tudo bom? Hoje em dia, o bom profissional, antes de tudo, ele tem que conhecer o que ele quer ser, né? Que a pessoa, quando trabalha naquilo que gosta, ela com certeza será um bom profissional. E para isso, ela tem que escolher uma boa faculdade, né? E aqui em Minas Gerais, nós temos a FAE, que é super recomendada, né? Nós temos aqui, trabalhando conosco, vários ex-alunos, vários alunos, né? E nós consideramos que o nível de educação que a FAE e de conhecimento que a FAE transmite aos alunos é muito bom, tá? E isso, para nós, hoje em dia, é essencial. Isso reduz o custo de treinamento com os funcionários, que o pessoal já vem com uma boa bagagem, E isso é aproveitado, com certeza, nas empresas. Nossa, muito obrigada! E, inclusive, vale a pena a gente também contar aqui para o nosso público que o Joélio, por acreditar realmente na qualidade da FAE, também escolheu a FAE para que o filho dele pudesse fazer uma boa faculdade. Ele é nosso aluno. É, exatamente. É o Renan, e ele está gostando muito de estudar na FAE. Está em que ano, Joélio? No segundo ano. Ele se reúne em casa com o grupo dele, todo final de semana, para estudar, fazer trabalhos. Ele realmente está adorando fazer esse curso com vocês. Muito bom. É muito bom a gente saber disso. Muito obrigada. Obrigada pela sua participação. E obrigada por abrir esse espaço aqui para a gente mostrar para o público o que um profissional de administração faz na área financeira. Ok. E espero que vocês, novamente, o ano que vem, que com certeza nós teremos mais estagiários da FAE e, quem sabe, contratá-los, efetivá-los. Ok. Muito obrigada. Hoje você viu a atuação do profissional de administração na área financeira. Na próxima semana, iremos mostrar esse mesmo profissional na área de produção industrial. Não perca e até lá! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto